Me conta como foi, andando por aí, numa noite errante louca, tudo pra se divertir Quero ver você torrindo lindo e seu copo na mão, se tiver no lugar certo vai rolar uma atração Me conta como foi, andando por aí, numa noite errante louca, tudo pra se divertir Quero ver você torrindo lindo e seu copo na mão, se tiver no lugar certo vai rolar uma atração A esperada nove e meia da noite chegou, saí debaixo do chuveiro mais quente do mundo Um nobre vagabundo não andará imundo, filho da mãe sortudo tá num esquema bom Perfume não menos bom, quantas merreca vai, lembrando aonde vai pra não gastar demais Enquanto o bolo um, na seda que ganhei, de um parceiro que só fuma da melhor que tem Se da maconha de São Paulo só se fala bem, você precisa fumar da que esse maluco tem Joga sentado, falando mastigado, não tem quem não perceba que você tá chapado Então é só um pega, põe no chão, pisar na brasa, porque se insiste não dá nem pra sair de casa Essa noite é a noite, dez e quinze no relógio, o pai nosso espanta o ódio Me conta como foi, andando por aí, numa noite errante louca, tudo pra se divertir Quero ver você torrindo lindo e seu copo na mão Se tiver no lugar certo vai rolar uma atração Vários dentes na mesa, mulheres exuberantes, e como tem que ser pretento no lance Se a cereja do bolo, prata e ouro é pouco, quando cê vê que ao redor o barato é louco Eu já sei os final, meu parceiro, suíte com lido, champanhe, morangos ao gelo, creio E a fumaça do Bob, mais o clima noturno, deixa lá que o mais raivoso vagabundo Negou, aqui o crime adotou, moleques que iam trocar, engraxavam os sapatos que doutor E a favela também quer, tudo aquilo que oferece nas TV não é As manto louco e os carriquipado, umas roupa da hora e os perfume importado Que achavam pro sistema, filhão pra nós uniforme, traficando ou na busca do cofre E elas gostam, amigão, quanto mais perigoso, meão com ladrão, com bandido nervoso Que hoje a milhão encosta de Ford e aes de amanhã camisa branca, chinelo e calça O peste, faculdade criminal, amigos também sou marginal Nas ruas ou brancos, coringas de preto, não somos sonhos, somos mais que pesadelos Igualdade para todos, pretos, nobres, ricos não são de caim e osso Vai vendo, meu truta, que o faroleste é tapete chamado de rua Cinema brasileiro, secó, clábulo, holofotes que clareiam o olho azul Da mais bela, desejada, de caráter pobre, esquece o escúrpulo pra ser capada Vou me contar como foi, andando por aí Numa noite errante e louca, tudo pra se divertir Quero ver você, tô rindo lindo e seu copo na mão Se tiver no lugar certo, vai rolar uma atração Me conta como foi, andando por aí Numa noite errante e louca, tudo pra se divertir Quero ver você, tô rindo lindo e seu copo na mão Se tiver no lugar certo, vai rolar uma atração Tchau Tchau